O meu primeiro trabalho foi em televisão em Portugal, eu não queria fazer, porque eu nunca tinha visto televisão em Portugal, não gostava e então achei que queria estudar, queria ir para a escola, queria estudar teatro, queria fazer as coisas da forma normal e durante o processo de casting para esse papel houve uma reunião que eu tive com a Laís Correia, que é uma diretora de atores brasileira, que me fez perceber que apesar de ser televisão iam tentar trabalhar naquilo de uma forma que se aproximava mais do cinema talvez e do teatro, nos ensaios nós tivemos quase dois meses de ensaios, preparação para personagem, portanto ela fez-me mudar de ideias em relação, eu ia dizer que não e de repente conhecia e falei tipo, ok, vou fazer. Os temas que têm, tudo o que envolve racismo, xenofobia, misoginia, todos os temas fraturantes que têm sido falados na nossa sociedade, a falta de compaixão, a falta de aceitação. E aí E aí